E aí E aí Temos ainda a esse como cara pegou minha w3g3 Agora já ganhou 3 de 6 e mas um H e do ser no bumbi aqui temos a magia do Nicolau em Acabei de me dar esse ralde imagina o Nicolau agora ele que não participou muito do 33 e o Receba, receba Nossa, é muito bom jogar campeonato O Fênix é abençoado em pista, velho É abençoado, ele volta Ele volta e fala Deu, amigo, 4kg Não tem como Eu falei, aguenta Eu falei, acho que o bico A palavra dele, velho Ai, pelo amor de Deus O que eu fiz aqui? Vai jogar sério é o seguinte? Não, só tô vendo um vídeo aqui só Vixi, na época que o cara tinha meijo, velho Tem o Fênix, tem o Vini Tem que ter Fênix Ai Fênix Eu tô falando, apocão O homem é o rei do pistol Porra 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 Eu falei, porra Ele é o rei do pistol, porra 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 Fica mostrando a highlight de kill cagado, velho Eu jogava demais, truta Eu jogava demais Que que é isso, Nicolau? Ele é o rei do clutch, velho Ele ganhou os 3 pistas, mano Tem que levantar e aplaudir de pé Caralho, na época da hora era quando o Lee jogava com o coach, velho Isso aí é uma... Isso aí é um round Era resenha, era resenha Isso aí é um round e ele nunca mantém esse chat online. Oh meu Deus! Espera, ele conseguiu? O que? Eu disse isso. Eu disse que não é fonte, não é fonte. Ah, o que mandou no chat? E elezinho? Ah, beleza. E essa smoke aqui? Quem viu, viu. Como é que tem a falar, elezinho? Tu ganhou esse clutch aí, Ninh? Não? Ah, se não. Ganhou ou não? Não pode ter clutch no link online. Que isso, velho. É, que smoke foi aquela? Mandou sim, cara. Mandou sim. O Jefão falou, cara. E é, mandou pro mochecha já, cara. Reagiu em live e acabou com a minha reputação. Não, tem que te feio, Tigrão. Mas eu tô falando pelo tanto, né? Ué, mas ele mostrou que já vindo te beijando. Tá suado. E o Mesite também, ele abriu ali. Ahn? Agora ele mostrou o que deu fora lá, caralho. Caramba! Não manda a borracha aí, por favor. Olha aí! Ah, smoke! Ele... Que bugou, cara! Meu Deus! Olha pro mundo do santo! Ele ficou pensando... Será que o Fênix tá dentro desse fogo? O cara pelou tudo, diabo. Tá ligado? Não foi? O Lino tá abenhando esse fio. Ai, que resenha, adulto. Que resenha. Olha o Stripe que andou no Marreco! Olha o Stripe que andou no Marreco, Japão! Olha o bracinho dele! Olha o bracinho dele, Brasil! Olha o bracinho dele! Olha o bracinho dele! Olha o bracinho dele! Olha o bracinho dele! O bracinho dele! Porra! É bonito! Torreta ali! Correu! Correu! Aí! Correu! Foi fora! Tempo de plantar e suspeitar! Planta e suspeita! Ele não vai atacar a torreta, né cara? Olha o francês... Suspeita! Suspeita! Olha lá! Já é por olhar as costas! Não tem como ter feito isso não, porra! Tá maluco! Cravou! 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 Ai! Ai! Meu Deus! Ele deu no pé! Ele deu no pé! É hoje! Eu só queria ver um clutch do Lincoln! Branco! Branco! Fudendo! Vamos nessa! Vamos nessa! Hoje tem clutch do Lincoln! Mano, será que o City... vai golear amanhã de novo, mano? ... conseguiu a trade? Chegou com a C4 na mão? Não olhou o Bomber? É só o Fênix! Fênix, calma! Mas dormiu o caralho, Pedro! É louco! Hoje tem! Hoje tem, rapaziada! Já se prepara que hoje tem! Com 100 de HP numa grande final! Que louco, rapaziada! Tá embaçado! Que louco, rapaziada! Fê! Aí! Que louco, rapaziada! Tem, trailer... Olha... Toma! Que isso! O Fênix, ele tá embalado, né? Botalha com pouca vida! Fênix também ali... Metadola, mas é o mesmo... Parece que é, né? Todas as duplas ali no mesmo esquema Uma, duas, três kills Para a Fênix, onze a três Eles não tem dinheiro O Fênix está Embaçado Fênix está embaçado Fênix está embaçado Pô, teve o que? Quatorze rounds Três kills para o verdadeiro Só que está difícil aqui esse round Porque, ó Me trocou para a M4, Fênix Estão esperando Estão esperando sair esse smoke Pegou e agora é ele Vai ter clutch? Não vai ter clutch? É o rei do clutch? É o Lincoln? Está chegando Vai ter clutch hoje Que beleza Hoje tem clutch do Lincoln lá Nesse vídeo, my friend Nesse vídeo, my friend